mostrando o que a cidade tem de bonito, que é a nossa serra, que é a casa de pedra e que são as nossas vicas naturais. Então, espero que vocês gostem. É aqui para vocês. E obrigado. Boa noite, meu povo bonito. Muito obrigada por virem aqui prestigiar este tão lindo arraiá. Olá, hoje eu vou contar uma história que é de se emocionar. O dia que Visconda e Emília, do sítio do Picapá Amarelo, vieram visitar a Serra Altaneira e Mágica. História-se que havia certa cidade do interior onde a principal atração era a Larga Serra Circular, a qual rodeava todo lugar, em que rezavam a ver uma lenda de uma gruta que clonava pessoas numa casa de pedra escondida, no centro da rochosa caverna. A qual se escondia o famoso cangaceiro jesuíno brilhante, mais popularmente conhecido como o cangaceiro romântico da região. Estava na varanda da estância debruçada, no peitorio da casa onde morava sua avó, Dona Benta. Narizinho e Pedrinho queriam brincar com seus bonecos, mas acabou que eles esqueceram a caixa com seus brinquedos na casa da cidade grande. Logo, eles tiveram a ideia de pedir a tia Anastácia para fazer bonecos de pano. Foi aí que tia Anastácia teve a inspiração de construir uma boneca de pano com arroz. E Pedrinho logo questionou. Tia Anastácia, e o meu boneco? Não vai ter? De imediato, ela respondeu. Tenha calma, menino. Eu já estou pensando como vou fazer esse boneco. Já sei. Vá lá no seu tio Barnabé saber se ele tem espiga de milho e traga-o. Pedrinho foi num pé e voltou no outro. Logo depois, tia Anastácia começou a confeccionar os bonecos. Narizinho e Pedrinho ficaram paralisados por alguns instantes. Porém, estavam conscientes das suas expectativas para brincarem com os tão sonhados bonecos de pano. E tia Anastácia realmente caprichou na feitura dos mesmos, que ficaram a coisa mais linda, tipo uma boneca reborn. Quando, de repente, eles escutaram a voz da tia Anastácia, chamando-os. Narizinho, Pedrinho, venham aqui na cozinha, pois eu acho que seus bonecos já estão prontos. Os dois correram ao encontro da tia Anastácia, saltitando de alegria, se aproximando dela de boca aberta e de sorrisos largos nos rostos. Os dois ficaram encantados com a tamanha bealdade dos bonecos. Narizinho, entusiasmada, já sabia qual nome daria a sua boneca, mas Pedrinho continuava calando e pensativo. Contudo, Narizinho em estado telepático continuava, encarando seu olhar em direção ao do primo, falando, já sei, vou chamá-la de Emília. Seguidamente, Pedrinho ergueu a voz, dizendo, eu também já escolhi, vou chamá-lo de Visconde Sabo Gosa. Logo depois, os primos contentes e empolgados foram brincar com seus bonecos, mas Narizinho estava com a cabeça fervendo de tanto pensar e logo começou a se sentir sozinha, mesmo estando acompanhada de seu primo Pedrinho. Então, mediante a esse momento nostálgico que Narizinho sentiu dentro de si, uma saudade gerada pela lembrança de um memorial ainda vivido em sua mente. E foi a partir desse instante que ela lembrou-se de certa vez que ouviu falar em determinada cidade que ficava no interior do Rio Grande do Norte, chamada Patu, mais conhecida como um lugar mágico, pois tudo o que lá tinha era de puro encantamento, assim como a bica de águas naturais, que era uma fonte de vida para os seres vivos e inanimados, que viviam circulados por um amplo cenário campestre de montes rochosos, realçados por bordas de verde florestal. Após tais ditos relembrados por eles, logo tiveram uma brilhante ideia que seria de irem até a distinta cidade urbana brasileira para conhecerem este tal lugar que translandava para os que visitavam uma verdadeira magia aos que lá chegavam. Desse modo, dois dias depois, chegaram a Patu Pedrinho, Narizinho, Dona Bento e Tia Anastácia. Narizinho, excessivamente ansiosa, decide logo constatar de perto que estava ficcionado no seu pensamento. Sem embargo, todos seguiram atrás dela para verem de perto a tão famosa bica natural da Serra do Estrondo. De modo que continuaram procurando até que a encontraram, a água mágica, e todos ficaram entusiasmados para saber se de fato a lenda era realmente verdadeira. Ao chegarem à casa, todos colocaram seus bonecos numa grande caixa. Depois, molharam o guento que eles haviam trazido numa cuia, pois era o único objeto que tinham por perto. Quando, em seguida, a tão esperada magia aconteceu, e todos admirados se maravilharam, os bonecos simultaneamente ganharam vida, e ainda mais quando escutaram sua voz, enérgicos, os bonecos brincaram, pularam, correram, conversaram até anoitecer. Mediante a tudo isso, sob a luz da luz e das estrelas, os bonecos conversaram sobre um desejo que eles tinham. Era de um dia dançar em uma quadrilha junina. Mas o Visconde indagou que eles não teriam como dançar por ser o único par existente naquele lugar. Ao ouvir a conexão da história de Emílio Visconde, Narizinho lembrou que, na dita cidade, diziam que lá tinha uma lenda de uma gruta que clonava pessoas. E, mais uma vez, ela teve a curiosidade, juntamente com os outros, de irem procurar. E, assim, seguiram adiante e encontraram mais uma gruta mágica, que logo desafiaram a testar. Ao adentrarem no local, repetidamente, na mesma hora, a magia aconteceu. E os bonecos começaram a se multiplicarem, numa rapidez incrivelmente de fascínio mágico. Contudo, após a clonagem réplica reproduzida da ficção em tempo real, Narizinho chamou Pedrinho, que juntos combinaram fazer uma surpresa para Emílio Visconde. E, assim, organizaram uma grande festa, com direito a uma quadrilha estilizada com passos coreografados. Depois, falaram em voz alta, dizendo, Emílio e Visconde, já vai começar os festejos. Venham, garotada, vamos forrosar e quadrilhar até o dia raiar. E ao som da música, seguido pela voz do marcador, todos os pares a se posicionarem, a dançar com passos coreografados e caracterizados, da maneira que o casal romântico, Jesuíno Brilhante e Maria Carolina se apresentavam. E cadê as palmas, pessoal? Eu tenho certeza que vocês estão na expectativa para ver essa quadrilha se apresentar. Eu quero ouvir minha quadrilha! Eu não ouvi! Eu quero ouvir meu arraiar! Solta o som! Solta o som! Marmelada de banana Bananada de goiaba Goiabada de marmelo Sítio do pica-pau amarelo 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 Rios de prata, pirata, azul, sideral na mata Universo paralelo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo No país da fantasia No estado de euforia Cidade do pica-pau amarelo Sítio 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 do pica-pau amarelo Ligeiro assim eu vou me apaixonar Moreno me convidou para dançar um shot Vejou o meu cabelo, cheirou o meu cangote Fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito e ele me acolheu junto ao peito E foi nos braços deste moreno que eu forrosiei até o dia clarear Oi, 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 oi Bater ligeiro Assim eu vou me apaixonar Nem é o som do vento Nem o estrondo Do trovão É o rocado Da sanfona Me chamando Pro São João Nem é o som do vento Nem o estrondo Do trovão É o rocado Da sanfona É o forró Mastros com leite Me chamando pro São João Mastros com leite Eu quero ver a animação, hein? E viva o São João! São João São João de todos os tempos São João como antigamente Das quadrilhas animadas Das fogueiras reluzentes São João de todos os tempos São João como antigamente Das quadrilhas animadas Das fogueiras reluzentes Eu quero ouvir minha quadrilha cantar bem alto, hein? E escrevi seu nome na areia O sangue que cola Quero ouvir o dovinão, hein? Veja só! Veja só! Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor O que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos Mas não tenho nada Então melhor ter nada e luta Pelo que eu quiser Ei, mas peraí Ouço o forró tocando E muita gente, aê Não é hora pra chorar Porém não é pecado Se eu falar de amor Eu quero ouvir! Se eu canso e sentimento Seja ele igual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Que bate com o confesso Da sua bumba de paixão Ei, pra tudo ouvir Pra cego ver Que esse short faz vilagem Vamos cantar, meu arraia! Ei, pra tudo ouvir Pra cego ver Que esse short faz milagre Acontecer Ei, pra tudo ouvir Pra cego ver Que esse short faz milagre Acontecer Ei, pra tudo ouvir Pra cego ver Fala manza Faz milagre Acontecer Esse é o Arraiá Do Educandá 2024 Eu escrevi seu nome na areia Canta, meu arraiá! O sangue que corre Sai da tua veia Veja só Você é a única Que não me dá valor Então por que será Desse valor O que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos Mas não tenho nada Então melhor ter nada E lutar pelo que eu quiser Ei, mas pera aí Ouço o forró tocando E muita gente Aê Não é hora pra chorar Chora, meu arraiá! Porém não é pecado Se eu falar de amor Isso! Se eu penso Sentimento Seja ele igual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também Pode vir E escuta meu coração Que bate no compasso Dessa bumba De paixão Ei, pra tudo ouvir Prossego ver Que esse short Faz milagre acontecer Ei, pra tudo ouvir Prossego ver Que esse short Faz milagre acontecer Ei, pra tudo ouvir Prossego ver Que esse short Faz milagre acontecer Alô, velho! Eu quero ver Adimação, bora, hein! Bota, bora, hein! Põe! Eu esse ano Vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Barria com mais mil Ver o velhoto Atirar de granadeira E a moçada Primeiro, tira fogo 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 Vai! Vai! A meninada Brincade, André Mamãe, café Sempre na mesa E as moreninhas Só servem com alegria Quando for no outro Dia tem no chão Vai! Eu esse ano Vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Barria com mais mil Ver o velhoto Atirar de granadeira E a moçada Não tem medo Tira fogo Tira fogo Tira fogo Tira fogo Tira fogo Vom Tira fogo Tu couro Descultar Tira fogo Amidê E a moçada Não tem medo Tira fogo Tira fogo Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu quero as maçãs, hein? Toda energia, toda poesia no meu coração Meu São João, meu São João Toda alegria no meu coração Vou pedir ao meu São João Pra fugir com você no balão Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João, meu São João Toda alegria no meu coração Chegue pra cá, meu coração Vamos dançar juntinho com o forró Macho Escolente E viva o São João Eu quero ouvir, hein? Viva São João Enfeitar nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar na fogueira da paixão De amor estendiar o coração Até ele derreter Quero saponeiro Lá dos cafandós Pede pé de serra Pra tocar forró Sentir o teu jeito Giro sedutor Roubar o teu beijo Beijo matador Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda Serias, meu amor Amor Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda Serias, meu amor Amor Esporte o coração Preparou para a grande ronda Foi Foi Nesse São João Quero queimar na fogueira Da paixão De amor estendiar o coração Até ele derreter Quero saponeiro Lá dos cafandós Pede pé de serra Pra tocar forró Sentir o meu cheiro Giro sedutor Roubar o teu beijo Beijo matador Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda Serias, meu amor Amor Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda Serias, meu amor Preparou para o balanço Preparou para o balanço em seus lugares Balançou E a nossa princesa Larissa Com um bom vestido e flor É com você, irmão do Jaraújo Deixa comigo Relação É São João e São João É com forró Vai passar dois Vai passar dois Sextinho de flor Eu quero você Pra acender minha fogueira E dançar a noite inteira No arraia da capitá Vai passar dois Sextinho de flor Sextinho de flor Vai passar dois Sextinho de flor E nessa brincadeira Todos dançam com amor Na festa do interior Na arraia da capitá E a festinha caiu Sextinho de flor Preparou para a sextinha de crá Sextinho de crá Vai passar dois Sextinho de crá E já chegou Sextinho de crá É o grito da galera No arraia da capitá Sextinho de crá É o grito da galera No arraia da capitá Vai passar dois Sextinho de crá É o grito da galera No arraia da capitá Sextinho de crá Vai passar dois Seis dias de grau Chegou E viva São João Parece a galera O melhor São João do mundo Preparou para a Alavantua, Anariei É o forró As damas Luiz Coleite Alavantua E as palmas pra minha princesa Preparou para cumprimentar a princesa Comprimentou Anariei Agora vem dos cavalheiros, hein Alavantua E as palmas Muito bem, minha princesa Balha Preparou para cumprimentar a princesa Comprimentou Anariei Preparou para o transe Roça sim Seu corpo em mim Roça mulata Roça batata Roça sim Seu corpo em mim Explodiu meu coração Feito bomba No sas mãos Quando eu desliguei as mãos Pelas suas costas nuas Estrela no salão Tua cheia de balão Teus mãos de fogueira Me queimando de paixão E chegou Veja que o chão batido de chuvinha Chau batido de chuvinha Batata roça, batata roça, sim, seu corpo em mim Vamos roçar, Renata Santos Só se for agora, fã de Suaraújo Com forró, mastruz com leite Vamos nessa filé Mastruz é mastruz Eu quero ver as palmas para os dois Nossos noivos do Eduquendário Santa Terezinha Pedro Lugo e Júlia Preparou para desfazer o parafundo Foi! Menina você é a oitava maravilha Se Deus ajudar você, o pai da sua filha Menina você é a oitava maravilha E se Deus ajudar você, o pai da sua filha Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica feita Você é o filé do lado que o boi não deita Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica feita Você é o filé do lado que o boi não deita Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Você é o filé, por isso eu vou lhe prometer Se minha mulher deixar onde eu caso com você Você é o filé, por isso eu vou lhe prometer Se minha mulher deixar onde eu caso com você No arrastado da chinela Na esfera no sax Preparou para o Sanjay E aí, Nérculete? Diga, Anderson Sanjay E nesse São João? Vamos nesse trem? Com certeza e animado pelo Matheus Colete Sanjay Passou Feio Sanjay Sanjay Feio Mais um Sanjay Sanjay Mais um Sanjay Sanjay Vem pro arrasta pé do forró Matheus Colete Feio Já chegou Sanjay Simbora E viva o São João Eu não ouvi Viva São João Sanjay Já vi multado em seu alazão Chapéu de pôr Um laço no mão Seu belo charme me faz cantar Passou Sanjay 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 E chegou Segue o passeio Segue o passeio Olha a cobra Olha a chuva É mentira É mentira É mentira É mentira É mentira Preparei para a selfie Seu calor Vai 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 Seu calor É mentira Seu calor 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 Hoje a noite será nossa, como é bom você voltar, já mandei a solidão pra outro lugar, não dá mais para ficar, sem ter você aqui, eu confesso sem você eu não sei sorrir. E eu quero animação, menina, acabou ainda não! Vamos dançar! O melhor sonjão do mundo é o forró nações com eles! Vai, vai, vai! Lucas, a princesa Eloísa e o príncipe João Pedro! E as palmas! E as palmas! Ela chegou no arraia, a rainha do meu São João! Com amor, alegria e beleza, simpatia e animação Pra festejar, pra encantar, pra balançar seu coração E as palmas! Cadê as palmas? Cadê as palmas? Pra nossa rainha e nossa princesa, Força o rei e o príncipe! E as palmas! E as palmas! O alimento! E as palmas! E as palmas! Cadê as palmas? Eu quero chamar também para apresentar as nossas cangaceiras e cangaceiros Sofia representando Maria Carolina Diogo, jesuíno brilhante, o cangaceiro romântico Letícia, Maria Bonita E Otávio Lampião, rei do cangaço É com vocês! E as palmas! Cadu muge sem parar Lamentando o seu vaqueiro Que não vem mais a boiá Não vem mais a boiá Tão dolente a cantar Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo O Seu nome é esquecido nas quebradas do sertão Nunca mais ouvirão o Seu cantar, meu irmão Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Recado, oi Sacudido numa copa, desprezado do Senhor Só lembrado do cachorro que ainda chora a sua dor É demais, tanta dor a chorar com amor Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Eita, oi Eita, oi Júlia e Pedro Lucas Que nessa noite eles vão se declarar um ao outro E a salva pros noivos Bota lenha na fogueira Deixa a fogueira Deixa a fogueira queimar Vamos pra pertinho dela Para poder namorar Nosso amor tá esquentando Tá queimando o coração Porque ele começou Porque ele começou Na fogueira de São João Eu ganhei o seu amor Na festa de São João Eu ganhei o beijo seu E você é meu coração E você é meu coração O nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando Vamos esperar dançando O casar de Santo Antônio O nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando Vamos esperar dançando O casar de Santo Antônio E como tudo que é bom dura pouco Esse foi o Arraiado É do Candário Santa Terezinha 2024 Bota lenha na fogueira Deixa a fogueira queimar Tchau, 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 tchau E até o ano que vem Se Deus permitir Ele quer permitir E obrigado pela atenção de todos Tchau Tchau, 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 tchau Eu ganhei o seu amor Na festa de São João Eu ganhei o beijo seu E você é meu coração O nosso amor não tem segredo Pessoal, eu quero tirar foto De volta de vocês, todo mundo Vamos lá, todo mundo aqui, ó Todos, todos, vamos lá O nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Vem mais pra frente aqui, ó O sanfoneiro tá tocando Vamos esperar dançando O casar de Santo Antônio É do Candário Ok, o hoje nessa quadrilha aí que é show, né? Aí foi a linda festa Tradicional raiar do Candário